Open Finance no Brasil, quais são os desafios e quais serão as próximas etapas? Descubra agora. O que é esperado pra frente agora, que atingiu, chegou a dois anos, começou a ter os primeiros resultados, ver o que vai ter pra frente. E aí, assim, tudo indica que 2023 vai ser um ano focado nessa expansão pra seguro, pra investimento, porque apesar de no final de 2021 já terem anunciado a expansão pra Open Finance, e ao longo de 2022 ter tido avanços do ponto de vista da discussão regulatória sobre o assunto, a verdade é que o calendário do Open Finance sempre foi motivo de debate, sempre foi motivo de questionamento. Várias fases atrasaram, ainda tem fases atrasadas. E sempre foi deixado muito claro que, na verdade, isso não... Isso continuaria acontecendo se fosse necessário pra garantir que o ecossistema ia ser desenvolvido com qualidade, com segurança, justamente porque envolve dados. Então, como já era pra ter avançado um pouco mais essa parte de seguro investimento ano passado, a expectativa é que agora, no primeiro trimestre de 2023, já avance um pouco e que, ao longo do ano, essas duas frentes de seguro investimento tenham um desenvolvimento prático um pouco maior. Então, você vê, não só, né, AB Fintech, Febraban, representantes de empresas, todas bem até, tipo, com comunicações parecidas de que, ah, não, o calendário é uma questão, ele foi apertado, mas no início de 2023, primeiro semestre, a gente já deve ter algum avanço. A gente vai ver aquela etapa que a gente teve de tentar entender o que que ia acontecer na prática com os produtos mais associados à bancária, ao pagamento, a partir do open banking. Agora, em 2023, provavelmente a gente vai passar por uma fase de ver esse movimento pra parte de investimento de seguro. Ainda assim, né, teve um estudo feito especificamente pra empresas de seguro, pela consultoria Capgemini, que identificou que os executivos do mercado de seguros, eles, na verdade, eles só esperam ter algum resultado prático, né, sentir algum impacto prático do Open Insurance em 2025. E, na verdade, isso é muito explicado justamente porque, como o calendário era pra ter acontecido mais no ano passado, várias coisas vão ser, vão, deslocaram um ano, né, então eles deslocaram um ano da expectativa deles de sentir já os primeiros frutos da mudança, né, da abertura do mercado. Mas, apesar dessa dificuldade de entender quando as coisas vão acontecer, o mesmo estudo identificou que as expectativas são muito positivas, então eles esperam maior entrada de concorrente no mercado, eles esperam inovação em produto, então não é como se o estudo tivesse identificado um pessimismo com a medida, só que como atrasou algumas coisas, eles esperam ver os resultados um pouco mais pra frente. Então, acho que, assim, pra 2023, muito provavelmente a gente vai falar mais de Open Insurance, de Open Investment do que já aconteceu de Open Banking, mas falaremos dos três de qualquer forma, do Open Finance como um todo. E pra ficar atualizado, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vai. Clica aí, gente. Tchau, tchau.